Então, vamos começar o conteúdo. Vamos lá. Vamos fazer uma revisão bem simples aqui, né? Antes de falar da interface. Quem precisa de IP numa rede? Clientes da rede. Tem vários tipos de clientes hoje em dia. Tem tablet, smartphone, computador, laptop, câmera IP, telefone IP, impressora, dispositivos IoT. Cara, tem dispositivo a dar o pau hoje em dia, né? De cliente de rede. Aí a gente tem os dispositivos de rede, os network devices, tá? Access points, switches, roteadores. E os nossos servidores, que podem estar tanto físicos como em nuvem, né? Cara, servidor físico vai ser cada vez mais uma raridade, né? Tem empresa que vai ter ainda, mas servidor vai estar em nuvem, né? Mas você pode ter uma nuvem privada, pode ter uma coisa na nuvem pública, não importa. O seu servidor precisa de um IP. Não tem como acessar ele, sendo na nuvem ou fora da nuvem sem IP. Beleza? Ele precisa de um IP. E que IPs são esses? Normalmente os clientes pegam IPs dinâmicos. Dispositivos de rede de servidores, IPs fixos. Ou MAC Reservation, que faz parte da configuração dos IPs dinâmicos. O que é o MAC Reservation? Eu pego e falo, toda vez que um cara com um MAC tal pedir para mim um IP, eu forneço aquele IP para ele. Então o servidor de HCP, ele fornece um IP único dependendo do MAC. Isso aí é o MAC Reservation, tá? Então normalmente a gente tem esse tipo de alocação, dinâmica ou fixa, tá? Na rede, beleza? E que endereço IP a gente usa? Normalmente, válido na internet, para o IPv4, RFC 1918, dentro da tua LAN, dentro da tua intranet. Dentro da tua intranet você vai usar RFC 1918 e IP válido você vai usar na tua internet ou para fora, na sua DMZ, né? Você pode estar até na tua rede, dentro da tua DMZ, mas você tem o IP válido que está exposto para a internet, né? Simples assim. Simples assim no IPv4. No IPv6, eu tenho uma porretada de endereço. Cara, se você for estudar o tipo de endereço IPv6, você vai ver que tem uma porretada de endereço. Três principais. Link local, unique local address, global unique address, tá? Então, a gente tem o link local, começam sempre com F80, aí tem aqui a dança do Hula Hula, lá dos Havaianos, essa faixa FC00 barra 7. E o global unique address tem a faixa 2002.2.3. Lógico, isso aqui é dividido e já tem um monte de divisão, o Brasil já tem faixas dele e tudo mais. Isso aqui é o escopo total dos endereços de internet. Então, isso aqui é um IPválido. Isso aqui é como se fosse um RFC1918. E o link local é como se fosse um RFC1918, um endereço privativo, mas ele é obrigatório. Toda interface tem essa porcaria, tá? É como se fosse o tal do apipa lá, né? Da autoconfiguração que tem no IPv4 quando você não tem IP. Só que esse cara, o IPv6 sempre vai ter um IP, tá? Sempre vai ter um IP. Ele sempre vai ter um IP. Então, o IPv6 vai ter no mínimo esse endereço de link local, tá? No mínimo isso aí. No mínimo isso aí. Só deixa eu mexer no meu celular aqui, porque ele vai fazer barulho daqui a pouco, porque eu tenho um alarme aqui nele. Então, galera, no mínimo, no mínimo, você tem esse endereço de link local, tá? Endereço de link local, beleza? Rubem Seitosa tá perguntando uma parada ali, ó. Marcelo, são os endereços de rede broadcast, eles não são sempre necessários, né? Cara, endereço de rede broadcast, ele tá dentro das faixas do IPv4, beleza? Mas eu não uso ele pra endereçar host. Endereço de rede broadcast, o endereço de rede é utilizado pra identificar as redes, pra criar rotas. E o de broadcast, pra você mandar um broadcast na tua rede, entendeu? Mas eles estão dentro dessas faixas. Uma coisa que não tem mais no IPv6. Não existe mais rede broadcast no IPv6. Aí, isso aqui, tá? Como é que eu uso isso aqui na prática? Entendido isso aqui, pessoal? Quem precisa de endereço IP e esses tipos aqui básicos de endereço. Entendido isso aqui? Alguém tem alguma pergunta sobre isso antes da gente passar pra frente? É uma revisãozinha básica, né? Sobre quem precisa de IP e tal, tá? Se tiver alguma pergunta, faz aí. Como é que funciona a atribuição de endereço IPv4? Você pode ter ele estático, né? Que a gente já falou ali. Então, estático. Eu mesmo vou lá e configuro. Eu tenho um roteador aqui. Tenho um router aqui. Eu vou lá na interface dele e configuro um IP e uma máscara nele. Pronto. Estático. Dinâmico. Ah, eu coloco um servidor DHCP. E esse cara vai alocar o IP dinamicamente. Reserva de endereço. Eu vou falar aqui dentro do DHCP. Pra esse MAC, você fornece esse IPv4. Beleza? Simples assim. A pipa não tem endereço. Você recebe uma faixa do endereço do apipa. É tipo uma autoconfiguração, tá? O que... Quem que define isso, né? Primeiro, o servidor DHCP, ele é padrão numa rede? Ele já vem habilitado numa rede? O que vocês acham? O que vocês me dizem aí? O DHCP vem ou não por padrão habilitado numa rede? Vamos ver quem adivinha essa parada aí. Então, sobre o DHCP. Se o DHCP é padrão ou não na nossa rede. Por exemplo, se eu pegar um router de fábrica, configuro o IP e a máscara nesse cara. Dou um no shut na interface pra ela funcionar. Tá aqui numa rede. Esse host vai pegar IP? Vai pegar IP? O que vocês me dizem? Ó, comecei a ter resposta ali. O Celso falou que não. Mais alguém? Dá um chute? Dá uma resposta? Ó lá, o Luciano tá falando que servidor DHCP não é padrão. O Lucas tá falando que não. DHCP é serviço, tem que ser ativado. É isso aí, o Guilherme colocou. O Thiago, não. É isso aí, tá? O que vai acontecer com o host? Ou ele vai pegar uma pipa, que é uma autoconfiguração. Ou ele vai ficar com o endereço desconhecido, tá? Vai ficar com o endereço desconhecido, que é o 000 barra 0. Vai ficar lá com o endereço 000 barra 32, desculpa, tá? Endereço desconhecido. Ele não tem IP, beleza? Ele não funciona. DHCP é serviço. Ele precisa ser configurado. Tá? Precisa ser configurado. Preciso ter um DHCP server na minha rede, beleza? Ou se, ou no mínimo, um DHCP relay que faça esse cara chegar até o servidor, tá? Então, o que acontece com um computador, se eu colocar ele lá na rede, que tem só um roteador com uma interface IPv4 configurada? É nada. Nada. Ele vai ficar lá sem o IPzinho dele. No máximo, ele vai pegar uma pipa e vai falar um com o outro via pipa. Vai soltar pipa, né? Como é que eu configuro uma interface IPv4? Simples. IP address, endereço e máscara. Você pode ter um IP secundário, IP address, endereço, máscara e secondary, tá? Você pode colocar ele para pegar um IP via DHCP. Quer tirar o IP? No IP address. Quer tirar o secundário? No IP address, endereço e máscara e secundário, tá? Esse endereço IP secundário é só para o cara responder para uma outra rede. Beleza? Só para ele responder para uma outra rede, tá? Mas, por exemplo, se você tiver um OSPF e esse roteador tiver que formar vizinhança, ele vai formar pelo IP principal. Ele não consegue formar pelo endereço IPv4 secundário, tá? Então, o secundário é secundário mesmo. Ele é um IP que está lá para você utilizar ele. Eu já falei algumas lives, já falei algumas vezes, né? Eu usei isso aí uma vez só na vida, que o cara queria que ele conseguisse dar um telnet para o roteador e do roteador acessar um PC que estava na rede. Ele não queria usar CL, ele não queria usar nada. Aí a gente colocou um IP secundário para o cara e não anunciou isso para dentro da rede. Ele acessava o router, do router ele ia para o computador. Não me perguntem por quê, não me perguntem nada, porque era só, ele só queria uma solução para isso, era uma empresa de energia e ele queria fazer isso, tá? Então, que se lasque, beleza? Então, o que acontece quando você configura um IPv4, uma interface IPv4 com um roteador, um switch layer 3 na tua rede local? Nada. Agora, o seu roteador, ele tem uma interface IPv4. Ele não vai fazer nada por ali. Lógico, né? O roteador tem um monte de porcaria dentro dele, né? O Roberto está falando aí, só em um roteador doméstico. A gente aqui não está tratando de roteador doméstico, né? Nós estamos tratando de Cisco IOS. Cisco IOS não tem nada a ver com roteador doméstico, tá? Esse cara aqui, ele vem zeradão, ele vem sem configuração, né? Você deve saber isso aí. Então, o que acontece lá quando você colocou o IPv4 na tua interface, né? Na prática, nada. Lógico, a gente sabe que o roteador aqui, ele tem um monte de serviço, né? Que nem CDP, ele vai começar a mandar. Tem um monte de hello que ele pode mandar pela interface. Tem algumas coisas padrões que ele pode mandar, o LLDP, se tiver ativado. Mas isso aqui não tem nada a ver com a tua rede IPv4. O IPv4 é um cara que ele fica quieto, né? Ele fica quieto. Ele só vai falar se você der um input, né? Se você chegar e tentar lá dar um ping pra alguém. Aí ele vai usar o ARP pra tentar resolver endereço e tudo mais. Ele pode responder um ARP, alguma coisa assim, tá? Mas na prática, na prática, simplesmente o teu roteador vai colocar uma rota na tabela de roteamento, né? Uma rota diretamente conectada. Colocar DIR, CONEC. Uma rota diretamente conectada e mais nada, né? E mais nada, beleza? Só isso aí que vai acontecer com a tua rede. Jóia? Então eu coloquei o IP aqui, dei um no shut e ela subiu. O roteador tá pronto pra responder pra aquela rede. E o roteador também consegue responder pra outros roteadores que precisem chegar até a rede dele. Beleza? É isso aí que vai acontecer na parada. IPv6. Vamos começar a ver. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você tá vendo dessa aula. Na realidade, essa aula é muito maior do que isso que você tá vendo aqui. É um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz pra você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo. Assim como ver as gravações e baixar os arquivos. Que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível pra quem não é nosso assinante premium pra poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br. Aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você tá assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu pra você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em registra-se grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô como sempre que você vai criar a tua conta pra você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Pra você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Tá escrito Assista. As outras tá escrito Assinar, porque só o assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula pra você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana tá aí como free pra você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana pra assistir a gravação e pra baixar o arquivo dessa aula. Tem a Lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então, vai lá. Se você ainda não é nosso assinante, assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá. DLTEC.com.br, cria tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá. É conteúdo de verdade, sem blá 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 bl